Com muito amor, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito amor. Vamos orar o Pai Nosso? Eu não gostaria de pedir desculpas para as pessoas que não são cristãs, que não praticam cristianismo, que estão andando no meio de nós. Nós respeitamos todas as religiões, mas fazemos a oração do Pai Nosso por ser uma das mais conhecidas. Então, gostaria de lembrar a todos que nós lutamos por liberdade, inclusive para todas as religiões. O Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, o Vosso nome, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como o céu. O Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Vossa vontade, assim na terra como o céu. Em nome de Jesus Cristo, tudo isso nós te pedimos. Amém.